É o canal Sino do Recanto, Antônio Alcino, eu acho que ele é um ladrão e safado, ele é maldão, ele é madroso, né? Olha o sorriso nesse safado, olha o seu Antônio, o que é que você acha disso, hein? Olha o seu Antônio, olha o seu Antônio, olha o seu Antônio, ela está tomando não? É o canal Sino do Recanto, ao vivo Fabiano e Nisse, aqui ao vivo Alcino e Antônio Alcino, canal Sino do Recanto, curta e compartilhe nosso canal, se inscrevam, seu Antônio, é o canal Sino do Recanto. É o canal Sino do Recanto, Antônio Alcino, patrocínio, Bado Pé de Manga e Fabiano. Ah, a loja de matéria de construção Fênix, quer dizer? Construtora Fênix também. Fabiano, construtora Fênix, loja de matéria de construção ao vivo. É o canal Sino do Recanto, patrocínio, Bado Pé de Manga, né? Oi, seu Antônio, seu Antônio, olha. Olha, olha como está aqui. É o canal Sino do Recanto, direto do Bado Pé de Manga e Fabiano e Patrocínio, Bado Pé de Manga e Fabiano e Patrocínio. É o que? Fênix, material de construção Fênix. Ao vivo, aqui. Bado Pé de Manga e Patrocínio. 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 Ao vivo, é o canal Sino do Recanto. Ô, amigo! A Sino do Ganha, amigo! O seu Antônio é perigoso! Ô, Jandone, caprinho, Jandone! Falei que é a príncia, não pra mim, falei que é a príncia. Jandone, caprinho, Jandone! Jandone, caprinho, Jandone! Caprinho, Jandone! Não? Esse é quem? Cala da Vute, nosso campeão! Patrocínio quem? Bado Pé de Manga e Patrocínio. Aqui é o quê? Pernacínio do Recanto. Jandone, vai mais devagar, Jandone! É mais devagar, Jandone! É mais devagar, Jandone! É o canal Sino do Recanto! É o canal Sino do Recanto! É o canal Sino do Recanto! Canal Sino do Recanto! Está vivo, direto! Do Pá do Pé de Manga! Pé de Manga! Seu Antônio, tá quieto, Seu Antônio! É quem? Ao vivo! Canal Sino do Recanto! É o Degui! Viva! Viva, né? Canal Sino do Recanto! Canal Sino do Recanto! Canal Sino do Recanto! É o Degui! É o Degui! Canal Sino do Recanto! É o Degui! 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 Elogário do Recanto! ... Elograste! Errou, amigo! Elograste! 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 Errou, amigo! É o canalzinho que ele recatou, vivo! Alcino! Pega Alcino! Ô, Santão! Não de PDS não, não de Ressa não. É, jogo difícil, hein? Ao vivo! É, Santão, sinto muito de falar. Sinto muito, hein? Ei, ai, mulher, hein? Não quero falar como é, ai, o dinheiro de raro, a muda acaba a noite. Alguém, não posso ser. É, o canalzinho que ele recatou. Patrocínio, fênix, material de construção. Isso, sim. Não quero falar como é, ai, o dinheiro de raro, a muda acaba a noite. Não quero falar como é, se não fizer. O meu Antônio! Assino! Capríncio, Antônio! Eu perdi! Errou, seu Antônio! Ficou difícil, Antônio. Ficou difícil. É o canal Ao vivo, Silvio Ao vivo Oh, Alcino Perdeu, Alcino Quer ver? Oh, seu Antônio É o vivo aqui Do bairro de pé de bambia Seu Antônio, não fica feio pra mim Oh, seu Antônio Ganhou, a partida difícil é ganhou, né? Eu não ganhei Essa foi ganhada Sofrida, mas ganhei É melhor, né? O que aconteceu, Alcino? O que aconteceu, você perdeu a partida? Perdeu a vez por quê? Perdeu? Perdi, perdi uma só Vacilou Vacilou aí, essa não vacilou aí Deu bombeira, né? Cara, é forte E aí DRAM DRAM Obrigado.